Fala galera, sou Guilherme Trindade aqui do canal RTF E mais uma vez vim aqui falar pra vocês sobre a 48ª edição do Asper FC que rolou lá na cidade de São José E fizemos a cobertura do evento Hoje a gente vai fazer nossos comentários finais sobre o evento e sobre a minha luta Beleza? Segue aí! Então galera, sobre o Asper FC Foi um evento bem bacana, bem organizado Nós conseguimos fazer cobertura completa do evento Todo o card principal a gente conseguiu postar com boa qualidade pra vocês Espero que vocês tenham gostado Foi uma maneira que a gente viu de estar expondo um pouco mais os atletas da nossa região E de modo geral os atletas do Brasil E a gente não tem muitos eventos A gente é bastante pobre em termos de evento E mais pobre ainda em termos de visibilidade Os poucos eventos que ainda tem disponíveis Disponíveis não nos dão visibilidade Alguns não são televisionados Algumas determinadas edições não são televisionadas Então essa edição do Asper FC Contou com a cobertura do canal RTF Para alguns eventos que possam vir e ter interesse Em ter a cobertura do canal RTF Pode entrar em contato Através do nosso e-mail Ou nossos canais de comunicação Que está disponível aqui na descrição deste vídeo Quanto a arbitragem do evento Foi muito falado em nossos comentários dos vídeos A galera comentando Enfim, galera Sempre tem algumas gafes dos árbitros Esse evento especialmente Talvez possa ter tido um pouquinho mais Algumas coisas um pouco mais exageradas Então Um pouco mais evidentes Então eu acho que Acontece, infelizmente acontece Mas se, poxa, você quer ganhar uma luta Que não fique na mão do juiz Que não quer contar com essa garfada Que não quer ter que nocautear Ou finalizar Ou espancar realmente o atleta De maneira que Não tenha como ele se tirar Essas lutas por pontuação Porque a arbitragem Enfim, quando a gente depende de pessoa A política inteira do Brasil É uma vergonha corrompida Quem dirá três árbitros Num evento De MMA Que a gente tenha conhecido De ele que está lutando Ou um outro amigo dele Então eles acabam Não conseguindo ser completamente Imparciais Muitas vezes Não estou dizendo que foi o caso Nem nada do tipo Mas que possa Pode ser Pode estar acontecendo Então a gente pode falar De algumas lutas em questão Não vou falar sobre a luta dos outros Veio até atleta Que lutou no evento Reclamar sobre os comentários Que se sentiu extremamente ofendido Eu achei um absurdo O atleta teve uma oportunidade De aparecer no evento Deve uma oportunidade De aparecer no canal Que é um dos maiores canais do Brasil Hoje E difundir o esporte E difundir o seu nome E o cara ficou ofendido E ficou reclamando Contra os inscritos do canal Ah, batendo boca Porque vocês nunca lutaram Pessoal Essa é a mensagem É o pessoal que luta Se vocês querem lutar Se dar bem Serem bons atletas Não adianta só vocês Saírem na porrada E fazerem boas lutas Vocês também Têm que saber lidar Com a mídia E com o público Tá Vocês têm que construir Vínculos com o público O público tem que gostar de vocês E eu tenho um pouco De dificuldade disso Porque eu sou uma pessoa Que nem eu gosto de vines Então fica difícil Né Mas se eu Poxa, todo mundo que fala mal De mim no canal E for bater boca Poxa, ninguém vai gostar De mim no canal E nem é por isso É porque às vezes O pessoal é leigo E é muito fácil Falar olhando de fora Então a gente tem que saber Contornar algumas situações Essa é uma dica Para o pessoal ali Que teve suas lutas Exibidas no canal RTF E acabou desgostando De alguns comentários Dos meus comentários Como comentarista E do pessoal Que assistiu em casa E comentou Pessoal Na esportiva Compartilhar Enfim Quanto ao resultado Da minha luta Muita gente Dizendo que Achou que eu ganhei Então A opinião de vocês Para mim É muito importante Embora Não vá mudar o resultado Eu não acho assim Que tenha sido roubada A minha luta Eu realmente Uma luta bastante parelha Então de repente Na visão de um árbitro De outro Eles podem ter Enfim Não ache injusto Embora Eu também ache Que eu ganhei O primeiro e o segundo round E perdi o terceiro round O resultado Pudia ter caído Para qualquer um dos dois Alguns juízes Podem ver as coisas Diferentes Depende do ângulo Que você está olhando Ou valorizar Algumas situações Em especial Então eu queria deixar Aqui o meu agradecimento Especial Para todo mundo Que comentou Foram mais de 220 comentários No vídeo E posso dizer que 90% Ou mais Das pessoas Me falaram palavras De incentivar Eu gostei Muito disso Foi muito bacana Eu queria poder dizer O nome de todos vocês Mas como eu falei Foram mais de 220 comentários Então Onde quase 200 Foram comentários Se eu gostaria De estar comentando Pessoas muito bacanas Que estão aí Fazendo parte Do canal RTF Vocês Fazem o canal Ter sequência Por causa de vocês A gente se motiva A vir aqui E dar continuidade No canal Financeiramente falando O canal RTF Não tem retorno Nenhum Nem para mim Nem para o Felipe A loja da Box School Também hoje Não tem retorno Nenhum para nós Tudo que a gente Coloca A gente está reinvestindo Na própria loja No próprio canal O que Se eu falar Em termos de valores Para vocês Vocês não vão acreditar Que é tão baixo Quanto se ganha Nas lutas Ou até menos Realmente A gente faz Para o esporte Mas O feedback Que vocês me deram Dessa luta Foi muito gratificante Assim Eu estar no celular Aqui Olhando Os comentários Dos vídeos E Poxa Fiquei muito feliz Então Eu queria agradecer A todo mundo Que mandou As suas palavras De incentivo Dizendo que está junto Ou que achou Que eu fiz uma boa luta Ou que Até mesmo Que acha que eu tenha ganho Então Para mim Fez muita diferença E diferente De meu share dog Estar lá Constando Uma tarja vermelha E lá Uma derrota Agora Mais uma derrota Eu tenho Hoje Agora 14 vitórias E 13 derrotas No MMA Mas Esse retorno De vocês Foi muito gratificante Eu vou correr Atrás Agora Atrás do prejuízo Estou no prejuízo Vou trabalhar Esse ano Aqui Para suprir Algumas deficiências Minhas Principalmente No trabalho De queda Eu me considero Muito Porque o meu ponto Forte Não vou dizer Muito bom Mas vou dizer Que o meu ponto Forte É a parte Em pé Trocação Trabalho de mão E eu tenho Um bom chão Mas A minha parte De Intermediária Que é o trabalho De quedas Não está muito bom Então No terceiro round Que eu perdi Para o sagate Eu desacelerei Um pouco Porque eu tinha Pensado em botar Ele para baixo O meu cornet Ele falou Vamos tentar Botar ele para baixo E eu fiquei pensando Como é que eu ia fazer isso Porque isso não é uma coisa Automática minha Eu até sei como fazer Mas como não é uma coisa Que eu tenho Uma prática Ou seja Um exímio O wrestler Eu acabei tendo Um retardo Ali nas minhas reações Eu fiquei pensando No que fazer E acabei desacelerando O pique Que eu estava No primeiro e segundo round Sendo que era o round Que eu devia ter acelerado E botado a pressão Para cima do meu adversário A luta estava um pouco parelho No terceiro round Eu devia ter tentado Botar o máximo De pressão possível Mas eu queria Tentar mudar um pouquinho O jogo Um pouquinho de dificuldade De abaixar a distância Com o Jonathan Sagatti Mas eu achei Que foi uma boa luta Eu gostei Da forma que eu lutei Lutei bastante consciente Normalmente Eu sou um pouquinho Mais impulsivo Nas lutas De VMA Eu tomo uma porrada Eu ligo o ventilador Ele sai na porrada Eu gosto de sair na porrada Então dessa vez Eu consegui parar Segurar Pensar Ouvir meu corner Eu vi uma evolução Nesse ponto Perdi a luta Faz parte Infelizmente Assim como no futebol Galera Se vocês forem olhar O time que vocês torcem Não vence todas as partidas do ano Mas mesmo assim Vocês estão do lado deles O ano todo E no ano que vem Vocês estão do lado deles também Mas pra carreira Lutador de VMA O cara pode ter Trinta vitórias E lá Trinta derrotas E não serve mais Então eu acho bacana Esse feedback Que vocês deram positivo Indiferente do resultado Você estar me apoiando Foi muito, muito bacana Gostei demais Espero Poder trazer resultados melhores Pra vocês E se com a derrota Infelizmente com Não resultado positivo Eu tive esse retorno Eu acredito que Eu trazendo a vitória Eu vou fazer Por merecer Esse carinho de vocês Beleza galera? Espero que vocês Continuem com a gente Acompanhando o canal RTF Qualquer coisa Vocês podem deixar Seus comentários Perguntas Sempre que possível Eu vou estar dando uma olhada O Felipe também olha E na medida do possível A gente vai responder Lembrando hoje A gente está com quase 150 mil inscritos E a gente tinha Mais de 100 vídeos Então a gente não consegue Muitas vezes acompanhar E responder tudo Mas a gente faz o possível Tanto eu quanto o Felipe Pra estar respondendo E estar acompanhando Junto com vocês Beleza galera? Mais uma vez Muito obrigado mesmo Meus sinceros agradecimentos Eu vou falar com vocês Eu tenho um pouco De dificuldade De dizer obrigado Eu tenho quase um bloqueio aqui Pra dizer obrigado Pra pessoas É uma coisa Que eu faço Com muita facilidade Mas Realmente assim A forma que vocês Falaram Ou se expressaram Me facilitou muito Assim estar dizendo Isso pra vocês Muito obrigado mesmo A galera pediu Mandou um salve Então assim Tipo eu não vou falar O salve Nomes específicos Porque é muita Muita gente Eu queria poder Estar agradecendo Todos vocês Então pra não esquecer De ninguém Obrigado pra toda a galera Pra esses 140 mil inscritos Que estão no canal RTF Que mandaram mensagens positivas E a galera que está Mandando mensagens negativas Também Infelizmente Nem todo mundo gosta de mim Eu não consigo agradar A todos Se Jesus Cristo Se Jesus Cristo Que foi Jesus Cristo Um homem santo Conseguiu agradar Todo mundo Quem sou eu Pra conseguir Não sou o dono da razão Em nada Eu apenas estou dividindo Um pouco Do pouco Que eu sei Beleza galera Conto com o apoio De todos vocês Conto com a parceria De vocês aqui No canal RTF Por hoje é só E até a próxima Espero vocês no próximo vídeo Tchau